A Secretaria de Estado de Prevenção à Violência abre as portas da Casa de Direitos de Arapiraca nesta quarta-feira. Localizado no bairro Alto do Cruzeiro, o equipamento deve contribuir com a prevenção da violência e a promoção da cidadania. No local serão ofertados serviços como emissão de RGs, mediação de conflitos, consulta processual, orientações jurídicas, atendimento do Tribunal de Justiça de Alagoas, da Defensoria Pública Estadual e do Núcleo de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. A Casa de Direitos de Arapiraca faz parte do Plano de Investimentos do Governo de Alagoas e integra o cronograma da CEPREV de interiorização dos seus serviços. Além de Arapiraca, a Casa de Direitos também deve disponibilizar atendimento para a população dos municípios de São Sebastião, Feira Grande, Campo Alegre, Limoeiro de Anadia, Craibas, Igaci, Lagoa da Canoa, Geraldo Ponciano, Campo Grande, Olho d'Água Grande, Coitê do Noia e Traipu. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas.